Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui de desafio com... E aí, gente? Hoje não. Por que isso? Porque é o Gabigol. O Gabigol faz assim... É porque ele tá forte. Gente, hoje teremos aqui um desafio, que é... Qual filme com emojis que você já jogou? Já joguei. Já conhece, já preparou um pra gente, inclusive. Só que vai ser com games. E por que não é Mirella que tá? Porque é com games. Mirella conhece. O que é Sônica? Sônica eu acho que não conheço, não. Mentira. Ele não deve conhecer assim, por alto. O que é Sônica? Aquela raposa? Vai ter o filme dela com o de Bell. É isso. Gente, as regras são... Serão apresentadas para nós uma série de emojis pelo nosso querido Marquinhos. Lembra cá, Marquinhos? Ih, garoto bonito. Dá um sorriso. Meu parceiro. Agora você vai ficar ali, por favor. Ele vai virar o celular pra gente. Bom, quem souber, bateu, chutou, acertou, ponto. Bateu, chutou, errou, perde ponto. Perde ponto? Perde. Oh my god! Mano, tô com medo já, Bruno. Agora vai começar. Perder ponto já fica sério a parada. O que perder, paga o almoço hoje. Tá bom. Fala com a equipe inteira. Ele tá muito confiante. Tá bom? É games, né, cara? Várias publi. Influência agora. É games, pô. Nada disso. Nada disso. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Todo dia, onze e meia da manhã tem vídeo novo aqui no canal. E tu tá preparado? Eu tô preparado, tu tá? Então vamos começar com o dia que eu vou. Eu nasci preparado. Ah, então vamos lá. Tô fazendo live, ó, todos os dias no Facebook, tá? A gente já fez série de The Last of Us. Terminamos The Last of Us. Terminamos God of War, o novo. Terminamos Pokémon Sword. O novo, né? Acabamos Pokémon Sword ontem. Teve batalha ontem. Gente, eu batelei com o Alex. Você precisa entrar agora. Tá incrível a batalha. Na página do Facebook. FB.GG. Eu tô indo a sua estratégia tópica do Bruno. Curte a página, ative as notificações e fica ligado porque todo dia temos live, tá? É por volta das oito horas da noite. É quando a gente costuma entrar online. E a gente fica lá até altas horas e tá muito divertido. O próximo jogo a gente vai fazer Luigi's Mansion. A gente vai terminar Death Stranding. E tudo que é novidade a gente tá trazendo pra lá. Então é mais um conteúdo. É mais uma coisa legal pra você poder tá acompanhando. Tá bom? Junkin. Bom! Junkin. Bom! Por que você fala Junkin? Mas por que a gente fez o negócio se a gente tem que fazer aqui? A Junkin. Hein? Por que a gente fez isso se a gente vai ter que botar aqui? Porque aqui vai ser na hora da... Ele vai mostrar o emoji. Quem bater primeiro... Não é? Não tinha sentido fazer Junkin. A gente fez à toa. Mas eu ganhei. Isso que importa. Já fica pro próximo. Eu ganhei. Eu ganhei. Tu vai dar like e vai entrar aí no Facebook. Sim! Entendeu? Pra ver as lives todos os dias. Tá preparado Alex? Óbvio que eu tô preparado. Tá tudo certo equipe! Eu espero que eles não tenham colocado aqueles jogos... Eu não jogo mais jogos de menininhas japonesas que são lutadores ninjas perna e a roupa. E eu nunca joguei isso. Não tem. Tu já foi isso. É verdade. Pera aí. Quer ver uma mágica? Ahn. Puxa meu dedo. O que que você vai fazer? Puxa meu dedo. Eita! A gente foi só na hora da edição. Infelizmente o YouTube não tem cheiro. Foi edição... Felizmente né? Vai. Aladdin. Acertou. Caraca! Mas isso não conta como jogos. Conta como filme. Não, é jogo. É jogo. É jogo. Super Nintendo. Aladdin e Super Nintendo. Desculpa. Só tem milhares. Tem milhares não. Tem vários assim? Ó, Aladdin é bom. Aladdin é bom. Super Nintendo. É um clássico. É um clássico. Não, mas é game! É game! Tô tentando ajudar o Marquinho. O Alex assim? Caraca mano, vou tacar um chinelo no Marquinho. Pô Bruno, não consegui identificar? Não consegui, mas eu não consegui. Não consegui. Não consegui. Esse é fácil. Vai, vai. Um, dois, três. Tony Hawk. Olha só. O que? Ele apertou antes de ver. Você viu. Eu vi. Um, dois, três. É, é. Não valeu. Não valeu? Não, vou dar o ponto. Vou dar o ponto. A galera vai ficar falando com o Bruno chorão, o Bruno roubão. É o seguinte. É que nem ontem. Ele vai contar o Alexandre do Pokémon. Quer ver só? Ele me desafiou. Ah, meu Deus. Um Pokémon Sword in Shield. Eu falei, ah. Como é que foi? Vamos batalhar? Ele. Ah, não. Vamos. Vamos sim. Eu tenho um time aqui de Pokémon com um amigo meu japonês me deu. Haki-san. Um Haki-san e um japonês. Eu falei, time de amigo japonês? Tá bom. Vamos batalhar. Quando entrou, era Mewtwo, era só os troços hackeados. Só o meu japonês. Não. Não era hackeado não. Era tudo. Era só os pokémon que nem existe no jogo ainda. Tá lá só na codificação. O amigo dele passou pra ele. O Haki-san. Só que aí você vai ver o usuário dele. Tava tudo em chinês. Tava tudo em mandarim. Tomou uma lavada com os meus pokémonzinhos. Tomou uma lavada. Deixa eu me retratar. Deixa eu me retratar. Eu joguei com o Haki-san. Só que eu não sabia qual era os ataques do nicho. Porque tava tudo em mandarim. Tá vendo só? Tá vendo só? Esse tipo de coisa que você vai poder acompanhar nas lives do Facebook, tá? Se errar, perde um ponto, né? Perde. Perde, né? Se errar, perde. Então, não vou arriscar não. Não sei. Vai lá, Bruno. Mas ele vai ficar com menos um? Ele tá com zero? Não, aí fica zero. Vai ficar zero. Ah, então tu vai ganhar esse daí. Deixa eu tentar descobrir. Caraca, mano. Esse daí eu também não sei o que é. Caraca, que que é isso? Eu não vou, porque se eu errar eu vou perder ponto. Por que a setinha? Aqui, mas o que eu te falei? Por que você não aceita a zero? Eu falei que era pra separar. Esse é pra dividir. Ah, é pra dividir? É, dividir um nome. Fica pra... Fica mais fácil. Eu sei uma, só que se errar... Não, mas se eu errar já era. Eu perco um ponto. Ah, anda. Você tá com dois. Eu vou ficar com um só. Você queiro? Não. Hum, mas ele não acontece nada com ele? Não. Que ladrãozinho. Tô zerado? Que ladrãozinho. Tô zerado? Ninguém mandou você roubar a... Ele tá aproveitando bem, né? Ah, não. Agora eu não sei, pô. Eu não vou chutar. Eu acho que se eu chutei e errei, ele pode dar um chute sem perder ponto. O que vocês acham? Pode ser então. Tu chutou e errou. Aí, se o Alex errar o ponto vem pra mim. Não, então não. Tá bom. Eu chutei, tá? Eu errei. Certo. Tu pode chutar uma agora e se você errar sem perder ponto. E sem você ganhar ponto também. Tá bom. Tá bom. Então agora tá ok. Vamos lá. Contra-strike. Ui? Primeiro que ele não bateu. Segundo que eu falo contra-strike. Não é? Eu não sabia que tinha espada. É. Qual é o jogo, Marquinhos? Assassin's Creed. O quê? Por que tu tem duas espadas? Cara, isso nunca é Assassin's Creed. Mano, isso não é Assassin's Creed nunca. Assassin's Creed foi o símbolo, gente, do jogo. Você aí de casa identificou Assassin's Creed? Exato. Se você identificou, você é ninja. Não é possível. Esse o primeiro é fácil, gente. Tá bom. Vai, Marquinho. Próximo. Vamos lá atrás dali. Tá bom. Senhor dos Anéis? Tem jogo disso? Claro que tem. Até Xbox clássico tem. Marquinhos, quantos jogos de filmes tu colocou? Não, só tem mais um depois disso. Se fosse filme, está ganhando tempo, por enquanto. Poxa, mas eu nunca sabia que tinha o Senhor dos Anéis em videogame. Não, mas eu também não sabia. Não, mas, pô, videogame? Alex, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu nunca vi jogos deles. Ué, mas tem videogame, mas tem jogo até do Rambo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tudo que é filme, tem jogo do Friends? Mas vai ter jogo de filme mais? Tem jogo de América... Tem jogo de Friends. De Friends? De Play 2. Vai. Lara Croft. Tom Brady. Oi? Cadê a arma dela? Ela não usa arma, ela usa arma de flecha. Oi? Depende de qual versão. Tudo bem. Tudo bem, entendi. Em qual jogo tu vê ela usando uma espada? Isso aqui é uma faca. É uma faca, pô. É uma faquinha. É uma faquinha. Faquinha ela tem. Em qual jogo ela é loira? É verdade. Ela usou um moleque indefinido, indefinido. Nenhuma das bilhões de pessoas? Nenhuma. Vamos lá? Lara! GTA. Vem cá, Marqui. Vem cá, vem aqui. O que foi? Colocando mais coisas, Marqui. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. É só pra entrar na cabeça desse garoto aqui. 4 a 1. 4 a 1. Para você entender a lógica dele. Não, não. Poderia ter mais coisas. Uma arma, um cara, né? Tá. Mas isso aqui é... Cara, mas a polícia é três estrelas. Tá bom, vai. Tá bem identificado. Vai, vai, vai. Olha só. Só mais uma coisa. Apertou, é dois segundos pra falar. Caraca! Sabe por quê? Porque senão eu vou bater, vou pensar e vou falar depois. Ah, verdade, verdade. Pode ser. Vai. Cá você vem. Vai. 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 A gente pode speed. Fórmula 1 não. Ele falou o jogo já. Fórmula 1. Já falou. Caralho, vai. Fórmula 1 nunca... É jogo novo esse Fórmula 1? É qualquer um Fórmula 1 que existe, né? Não perde um Alex. Perdi um. Eu errei. É, perdeu um. Tá. Tá quanto agora o Alex? É Fórmula 1. É Fórmula 1. É Fórmula 1. É Fórmula 1. Mario Kart. Perdeu um. Eu perdi um. 3 a 1. Vai. É, eu não sei. Agora tu vai ter que chutar. Tem que chutar? Tá. Tá bom, tem que chutar. Então Dragon Ball. Imagina no meio. Street Fighter. Não, mas agora tu já perdi. Já perdi. Já foi eliminado. Foi uma boa. Vou recuperar. Essa eu não ia acertar mesmo não. 3 a 2. 3 a 2. Ai ai ai. É papai. Rock Band. 3 a 3. Uh. Uh. Vai virar, hein? Tá vendo? Eu absorvi. É absorvi. É absorvi. Bomberman. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Eu ia falar Bomber Baby. É. Foi bom. Essa ai é antiga. Sonic the Red Hog. The Red Hog. The Red Hog. É um anel, né? Um anel é aquelas parede de amarelo. As esmeraldas. As esmeraldas do caos. Tá bom. Foi bom. Foi bom. Então tá 4 a 4? Meu Deus, gente. Vocês estão entendendo? Tá empatado. É porque isso aqui tá assim, né? A gente fica 5 minutos pensando, discutindo como é que funciona. E depois o jogo pula assim. Em 2 minutos chegou em 4 a 4. Mas calma aí. Você entrou na cabeça dele agora? É. Gente, tá parecendo que... Eu pensei que ia ser uma surra no Bruno. Ele empatou e vai me passar agora se bobear. Tá muito assim, ó. Você bateu. Você bateu. 2 segundos. Vai. Vai. 1, 2. 1, 2. Já era. Já era. Já era. Perdeu. 2 segundos passou, mas ele só não falou. Falei. Falou o quê? Resident Evil. Ele não falou. Ele não falou. O Dead. O Dead. É. Ele falou o Dead. Perdeu. Perdeu o ponto. Você falou errado. Mas passou o tempo. Mas passou o tempo, você não perde o ponto. Caraca. É muito ladrãozinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Perdeu. Tá bom, tá bom. 4x3. Tá bom. Ele já falou o nome, então não precisa chutar. Qual é? Não, porque ele falou o nome. Ele falou o nome. Ele falou o nome. Olha agora, galera. O último. Quanto é que tá a pontuação? Tá 4x3. 4x3. Eu tô ganhando. É a chance de empatar. De empatar. É. Ou eu perder e empatar o Bruno também. Ou eu ganhar e eu ganhar mesmo. Então é com vocês. Marquinhos. Mano, eu tô muito nervoso, Bruno. Tá preparado? Tô tento. Eu tô vendo. Ele tá ali focado. Aí, ó. Então vamos lá. Preparar. E... Iba! Oh! 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 Empatamos! Eu acho que a produção tem que molar um agora de última hora. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Galera, é o seguinte. Eu não vou aceitar Aladdin. Genérico, não. Tem que ser o nome completo. Tá. E não é difícil o nome completo. E é muito importante que seja completo. Olha só. Agora é o desempate. Tá? Nossa produção boló aqui de última hora. O nome do desempate. E tá valendo muito. O Alex paga um almoço no restaurante que eu escolhi. Pra produção! Pra produção! Galera, que a gente comeu o japa tem muito tempo. Quê? Japa? Que? Japa? Vou te mostrar um irado. Então show. Vai lá, Alex. Se prepara. Pera. Posso ir? Pera. Já foi. Eu não vi. Vai. Vai. 2 segundos. Mortal Kombat 11. Arrugou! 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 O que aconteceu? Os games! Ooooooooo! O energetico no teto! Get over here! Fatality! Aaaaau! Deixa teu like e se inscreve no canal todo dia. 11h11 tem vídeo novo aqui no canal. E entra lá no facebook. fb.g. Ei Bruno Corrêa. Curte a página. Temos já lives diárias. Ele tá perdendo. Perdendo até agora. Alex, o que você acha de pagar o nosso almoço? A gente também tá muito feliz. Eu tô muito contente. Vamos preparar. Demorou. Tamo chegando. Se inscreve lá no canal do Alex. O link tá na descrição.